Chacina na segunda-feira. Era o que estava escrito em uma das cabines do banheiro do colégio polivalente Dr. Menezes Jr., na Avenida Washington Luiz, em Itumbiara. A imagem rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Muitos comentários na postagem original mostravam preocupação e medo com a ameaça escrita no azulejo do colégio estadual. Esta mãe escreveu que não levaria o filho para o colégio, por conta do acontecido. E alguns pais vieram presencialmente na unidade de educação para acompanhar o caso. Dona Maria ainda está com medo da ameaça escrita no banheiro e ainda não quer a filha de volta ao colégio neste momento. Depois que eu passei a saber, foi na segunda noite. Aí quando foi na terça, ela não veio para a aula. Hoje ela não veio, porque eu estou com medo de deixar ela vir e acontecer algo pior. A filha de Maria Gisele, de 17 anos, soube da pichação pela internet e desde então não se sente segura em voltar às aulas. Apesar de muitos pais e responsáveis terem ficado assustados com a pichação no banheiro do colégio polivalente, a coordenação regional de educação aqui de Tumbiara afirma que tudo não passou de um trote. A pichação aconteceu na última sexta-feira, o aluno foi identificado no sábado e no domingo ele foi ouvido junto dos responsáveis pela polícia civil. Não passou de uma brincadeira de extremo mau gosto surgida em um grupo de aplicativo que é organizado para regular os jogos de futebol desses adolescentes. A coordenadora regional de educação de Tumbiara também afirma que o aluno responsável pela brincadeira de mau gosto será acompanhado de perto. Os motivos a gente está estudando, mas o aluno ele deixou bem claro para o doutor Ricardo que foi uma brincadeira no WhatsApp, uma brincadeira inconsequente, mas mesmo assim nós estamos trabalhando em prol de estar conversando, ter um olhar diferente para esse aluno. Então, vamos lá.